São Paulo está próximo de contratar atacante, do Mundial de Clubes. Não fique de fora! Não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor. Já se inscreva agora no canal, e ative o sininho das notificações. Aqui a notícia é sempre direto ao ponto. O atacante Michael, conhecido por suas passagens por clubes como Goiás e Flamengo, está prestes a retornar ao futebol brasileiro após uma temporada no Aurilau na Arábia Saudita. O jogador, que deixou o Flamengo no início de 2022, possui um histórico de 38 jogos disputados por seu atual clube, com 6 gols marcados e 7 assistências fornecidas, além de ter conquistado o título saudita em seu primeiro ano por lá. Embora tenha demonstrado satisfação com sua experiência no futebol saudita, Michael tem manifestado sua vontade de retornar ao futebol brasileiro o mais rápido possível. Ele é alvo de clubes como São Paulo, Grêmio e Fluminense, mas o São Paulo tem prioridade na contratação do jogador, que já revelou seu sonho de vestir a camisa do clube paulista. Até então, o principal empecilho para a concretização da transferência era o fato de Michael estar sofrendo com uma proibição de transferência imposta pelo seu clube. No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, a equipe saudita chegou a um acordo com o jogador e definiu que irá liberá-lo no meio do ano por uma quantia próxima a 8 milhões de dólares. Com a possibilidade cada vez mais real de sua contratação, o São Paulo tem brigado nos bastidores para trazer o craque, que seria o sonho do técnico Rogério Senne. E aí torcedor, qual sua opinião? Você quer ver Michael jogar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. E fica ligado. Logo mais, voltamos com mais novidades do São Paulo, aqui em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal.